Fala aí pessoal, aqui é o Wallace do canal Dalf Games, sejam bem-vindos novamente a mais um vídeo aqui no canal e dessa vez com o jogo Slime Rancher né, vamos ser um rancheiro agora galera, antes de mais nada, deixa aquele like boladão para ajudar o canal a crescer cada vez mais e se você gostar do vídeo, compartilha esse vídeo com seus amigos galera, então vamos lá, deixa eu só ajustar aqui a tela aqui para mim, para a gente começar a jogar de boa e GG. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é esse tutorial, que é mover, se vocês souberem galera, me dê dicas, deixa dicas aí no comentário aí, para a gente poder evoluir no jogo, se vocês quiserem a gente começa a fazer live do jogo também, Space Bar, segura os chips para correr, beleza, já foi. É, use o botão do mouse para fazer um vácuo, beleza, a gente vai começar a ser rancheiro aqui galera, a gente vai começar a fazer coleção desses Slimes boladões aqui. Tá, vamos selecionar um tanque, para a gente colocar os nossos Slimes lá dentro. Esse Slime come galinha, vamos pegar essa galinha aqui e vamos tacar lá dentro, vamos ver se eles comem, acho que eles comem de tudo velho. Aí o número 2, galinha. Olha lá, escoberam a galinha. Escoberam a galinha velho. Vou pegar essa bolinha aqui. É, essas bolas a gente usa para poder... Pega o Slime, hein? A gente usa para poder vender item, né? Plot. Nossa, que jogo ficou maneiro, mudaram muita coisa. Então o plot vale 11 de gold, então vamos lá. Estamos aí, isso aí, né? Aqui é o sistema de... O que é isso aqui? Muita coisa, adicionou novo. No jogo, coral, cup, garden, silo, incinerador, ponde. Isso aqui é tudo que a gente pode conseguir, né? Isso aqui é tipo o Wikipedia do jogo. Que legal, muita coisa nova aconteceu no jogo, cara. Muito maneiro ver o jogo evoluir desse jeito. Tá. Vamos jogar aqui a parada aqui e... Tá, a gente tem que começar a explorar, tá dizendo? A gente tem que começar a explorar para poder descobrir as coisas novas. Isso aí é o pintinho? Ah, que legal! Toma aí, pintinho. Joga você para lá, para a cova dos leões. Alguém come pintinho? Eles comem pintinho? Acho que não eles comem pintinho, não. Ah, por que... Por que eu não consigo pegar o pintinho? Vai lá. Ninguém come pintinho, só come galinha. Come frango. Então eu vou começar a explorar aqui, galera. Que a gente começar aqui, a gente recebeu uma nova mensagem. Acho que toda vez que a gente for visitar a casa, a gente pega a mensagem. Beleza. Nós temos um novo e-mail. Show. E se eu não me engano, toda vez que a gente recebe o e-mail, galera... É tipo uma atualização aqui nessa máquina aqui, que dá para a gente poder fazer as paradas. Por exemplo, aumentar a nossa capacidade de água é 350 de gold. O jetpack também é 350. A gente tem que comprar tudo isso aqui, né? Fazer todas essas upgrades aqui. Então, para isso, a gente precisa alimentar os nossos slime. Para eles poderem... Para eles poderem cagar. Eu chamo de cagar. Depois deles fazerem o cocôzinho, a gente vai vender os cocôzitos. Olha quantos slime aqui. Aqui tem slime para caramba. Vamos pegar tudo. Beleza. É o pink slime. Pegamos todos? A gente pegou todos, hein? Pegar essas frutinhas aqui. Pogo Flute. Por que não dá para pegar o Pogo Flute? Tem que cair no chão? Ou a gente tem que... Tem que virar aqui? Não caiu não, velho. Já pegou... Ah, tem mais aqui. Pogo Flute. Vamos completar os slimes todos? Opa, falta só... Acho que completamos, né? Vou pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Ó, o cocôzito. Pegar os cocôzitos dele, tudo, galera. Tá, vamos continuar pegando as cenouras. Ó, tem mais cocô para cá. Eu não sei se é cocô. Olha quanto tem aqui. Tem galinha aqui e tudo. Cadê? Tem mais um pouco... Bom que a gente vai alimentar os slimes tudo lá. Vai dar para pegar bastante gold. Falta só três. Três títicas de... Três cocôzinhos de... Ih, rapaz, tem uma passagem nova aqui. Olha, tem outros aqui. Cadê? Tem um peru. Não tem nenhum. Opa. Valeu. Só mais um. Valeu. Fechamos, galera. Acho que a gente tem que dar a volta, né? Pô, esse jogo mudou muito, galera. Tem muita coisa nova aí no jogo. Fechou aqui. A estamina já acabou. Por isso que a gente tem que comentar a nossa barra de estamina. Para poder sempre estar correndo mais. Fazendo as coisas mais rápidas. Vamos vender esses cocôzinhos os primeiros aqui. Apertar um. E... Vamos ver quanto vai dar. Está dando onze, né? Aí, ó. 492. Já dá para a gente comprar o jetpack. É, vamos vir aqui. E... Jetpack. Beleza. O bom do jetpack, galera, é que você pode pular e segurar o botão que ele... Ó, uou. Só que é pequeno, né? É coisa básica. Deve ter que comprar a segunda evolução. Ou... A energia. Para aumentar a energia. É... Deixa eu atacar os slimes aqui. Beleza. Dá para encher esse... Dá para a gente encher aqui de... Slime. Deixa eu só... Vou botar a comida aqui para eles. Ó, eles ficaram felizes na vida. O bom é que eles comem tudo, galera. Vamos pegar os cocôzinhos. Beleza. Como é que a gente faz para o pintinho crescer, velho? Bom sentido, né? Sei que vocês já pensaram maldade aí, né? Sei que já pensaram maldade aí, né? Não é esse pintinho, não, gente. Opa, beleza. Todo mundo alimentado. Vamos vender mais 17... Oh, faltou pouco. Ou se a gente encontra... Ah, aqui tem uma galinha. Vem cá, galinha. Tem alguém com fome lá. Com certeza tem alguém com fome lá. Ó. Nossa, maluco. Joguei a galinha longe. Tem outra galinha aqui. A gente tem que comprar outro... A gente tem que comprar outro... Comprar um criadouro para galinha, velho. Por enquanto, vamos deixar essas galinhas aqui para a gente comer. Show. Cadê? Ninguém? Está todo mundo já de bumbum cheio. Opa, comeram a galinha, hein? Opa, mais um. Cospe aí. Maluco, jogou... Joguei um slime lúgica. Calma aí, velho. Pronto. Todo mundo alimentado. Todo mundo de popô cheio. Aí sim, já dá para a gente fazer outro upgrade, galera. Focar aqui nos upgrades aqui. Que isso aqui que vai fazer a gente evoluir no jogo. É... O water tank power core. Eu acho que a gente tem que comprar o power core. Beleza. O water tank 300. Então, galera. Vamos focar agora. Já que a gente está sem dinheiro nenhum. Vamos focar em comprar um novo silo. É. Só para a gente ver aqui. Silo de coral. 250. A gente tem que comprar um novo silo, galera. Para a gente poder... É... Pegar outra espécie de bichos. Com certeza... Vamos ver qual que dá mais dinheiro. Tem um branquinho. O azul da 22. O marrom da 22. Por enquanto, são os que estão descobertos. O gold da 274. Isso aqui, acho que é tipo uma cotação, galera. Tem dias que está mais caro. Tem dias que está mais barato. Vamos dar uma rodada aí. Ver o que a gente consegue. E tem como fazer... Se não me engano, tem como fazer transformações. Tem como fazer mutação. Você pegar... Vou pegar mais fruta aqui, ó. O slime. É... Pink slime. Pink slime já tem, né? Ainda só. Só a fruta. Que a gente vai dar para outros... Deixa eu jogar esse slime aqui fora. Vou pegar aquele... Totôzinho. Isso aí. Eu sempre pego slime. Cospe slime. A gente vai pegar essas frutas aqui, galera. E vamos dar... Vamos dar essa fruta para outras espécies. Beleza? Cadê? Opa, tem mais fruta aqui. Opa, tem mais fruta aqui. Pegar isso tudo que custa dinheiro. A gente tem que fazer... Opa. Beleza? Então... Tem aquele grandão, aquele gordão lá. A gente tem que alimentar ele, galera. Será que ele vai dropar uma chave? Cadê o azul? Olha isso aqui. Isso aqui é interessante para a gente. Vamos... Vamos... Dropar uma cenoura para ele? Come aí. Nossa, comeram aqui. Opa. Dropou uma parada... Ai, cacete. Ele não pode bater na gente que a gente perde vida. Nossa. Calma aí. A gente tem que pegar esse cara aqui. Esses bichos são um câncer. Quando você come... Ele come dois bichos da mesma espécie, ele acontece isso. A gente tem que pegar esse bicho e jogar tipo dentro d'água, velho. Calma aí. Isso. Tem mais aí? Tem mais aqui, ó. Aí tem que jogar ele para longe, velho. Acabou? Acabou. Ele não pode comer duas vezes a mesma espécie. Aí acontece isso. Ele fica meio que maligno. Calma aí. Vamos jogar aqui a cenoura para ele? Pega aí. Cara, vamos rodar aqui? Porque aqui tem mais, ó. Calma aí. Deixa eu jogar a Pog Fruit. Mas vamos... Vamos para um lugar melhor? Tem um túnel aqui. Que dá para a gente ver se tem outra espécie, né? Aí a gente coloca a parada toda. Porque esses vermelhinhos... Aqui. Vamos rodar aqui. Vai coberta aí. Dropa tudo aí. Progur Fruit também. Ai! Ele não pode comer... Ele não pode comer a frutinha, velho. Eita! Olha aí. Eu tenho que pegar essa frutinha azul. Não estou conseguindo pegar a frutinha azul, cara. Sai da frente aí. Sai da frente aí. Nossa! Eu só estou tomando cacetada aqui. Eles comeram tudo. Deixaram nada para mim. Estragou. Foi a cenoura. Ah, não. Eles não quiseram comer a cenoura. Vai comendo aí. Isso. Vai dropando as paradas aí. Come aí. Boa! Tem mais rosa aqui? Tem mais rosa aqui. Calma aí. O que é isso aqui? H? É para ativar. O que é isso? Não. Isso é coisa nova. Tem mais coisa aqui? Eles já comeram tudo. Opa. Eu vim comendo. Eu vim comendo. Eita! Cenoura não come cenoura não, né? Eles só come fruta. Só come outra fruta. Deixa aí a cenoura que os vermelhinhos comem tudo. Os vermelhinhos comem tudo! Beleza. Vamos correr aqui. Vamos voltar para lá que a gente vai vender. Vai vender toda essa parada aqui. Tem uma parada aqui. Abriu ali. É coisa nova, hein? Voltar para o nosso rancho, galera. Para a gente poder... Apesar que falta cinco... Vamos lá. Deixa eu escobir aqui para... Maluco! Isolei. Vem cá. Isolei a parada. Valeu. Comem, qual é, cenourinha? Está bugado. Aí, eu joguei a cenoura aí para vocês aí. Sai no cacete aí para pegar essa cenoura aí. Opa. Mais um. Come aí. Boa. Fechou. Vamos que vamos, hein? Agora dá para a gente comprar o outro... Dá para a gente comprar um outro curral. Para poder... Eu acho, né? Para poder... Criar outra espécie de bicho. Beleza. Show de bola. Vamos criar aqui do lado, aqui, outra espécie de bicho. Outro curral. Show de bola, galera. Agora... O que você está fazendo ali fora, rapaz? Eita. Maluco. Isolei o bicho de novo. Explode. O bicho explodiu, cara. Beleza. Agora o que a gente vai fazer? Vamos pegar os branquinhos, galera. Pegar aqueles branquinhos com o negócio azul, vermelho, amarelo por dentro. Para a gente poder criar. Só que eles só... Pelo visto, pelo que eu vi aqui, eles só comem... Esses aqui, ó. Eles só comem... Ih, morreu. Pelo que eu vi, eles só comem... Nossa senhora, quase que eu caí. Eles só comem... Aquela laranjinha. Olha esse aqui. Já tem um gigante. Não, nem esse não. Quero pegar o outro que tem colorido. Esses aqui. Slime Promer. Promer. Esse aqui. Esse aqui não. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que esses são grandes. Opa. É um grandão, não quero não. Quero pequeninitinho. O pequeninitinho. Cadê? Ó, tem um maligno aqui. Esse maligno aqui. Tem que isolar ele para longe. Porque esses aqui são tipo câncer, velho. Cadê? Eu joguei até que é divertido, galera. Eu joguei até que é legal. Você tem que cultivar aqui. Eu vim para cá. Eu quero você. Vou pegar 20 deles. Ó. Vou acabar com esses câncer tudo aí. Eles comem os outros. Isso aí é quando ele come o... O cara faz o... Tipo, o cocôzinho. Aí eles vão comer a mesma espécie. Quer beber água? Ah, a gente pode pegar água, né? Esqueci que a gente pode fazer sucção de água. Vamos lá que a gente está até em 7, né? Problems slime. Então, vocês pegam mais aqui. Tem mais um aqui. 8. 9. 10. 11. E se você acha mais perdido por aí, velho. Aqui, ó. 12. Peraí, por enquanto dá para a gente começar com esses aqui, né? Esses 12 aí. Só que... Pelo que eu vi... Pelo que eu entendi. Está mais um aqui. Eu perdi o dinheiro. Pelo que eu vi... Eles... Você não. Isso é muito grande. Ai, não. Cadê? Vai da frente, maluco! Ai, morreu. Isso aí é um câncer, velho. Essas paradas aí ficam destruindo os outros. Toda hora que eu passo ali, ele dá uma cacetada na cabeça. Pegar essas frutinhas. Porque dá para vender, velho. Vendendo essas paradas aqui, é GG. Opa, tem um slime aqui. Dois. Show. Pegar esses perdidinhos, esses perdidinhos. Beleza, conseguimos 15, cara. Aí é GG. Dá para a gente colocar ele... Só que eu acho que eles voam, né? Agora que eu entendi a parada. Não dá para ficar preso porque eles voam. Daqui a pouco ele vai dar um pulo bem alto aí. Vai voar tudo. Olha lá. Já começou já. Eles voam. A gente vai ter que fazer um upgrade, galera. Fazer um upgrade ali na nossa base. Então, deixa eu vender aqui os slime que eu coloquei. Beleza. Deixa eu ver como é que faz o upgrade aqui. Eles estão tudo misturando. Juntos e desmisturados. Fazer um upgrade aqui. É... Deixa eu ver. Cheat, prot, autocoletor. Altura maior, né? Airdete. O que é isso? Acho que é proteção contra voar, né? É isso aqui que a gente tem que comprar. 420. Vamos tentar jogar ele aqui de volta. Que agora... É... Vamos tudo voltar aqui para dentro da casinha. Beleza. Tem mais um fugitivo? Tem dois fugitivos. Tem mais um aqui atrás, safadiei. Não dá direta fugir do papai down, não. Que você vai voltar tudo para o cercadinho. Os slime tudo fugindo. Está tudo fugindo atrás de... De cenoura, cara. Que eu joguei esse... Cada cenoura que está ali. Deixa eu pegar a cenoura que está aqui no chão. Que eles estão tudo ali. Sabe cada cenoura. Eles vão ficar fugindo. Enquanto não botar aquela proteção ali. Olha. Corbeira, cenoura, todos. Esse bicho... Tudo morrendo de fome. Beleza. Agora a gente tem que... Tem que tomar cuidado, galera. Para a gente ter que... Não misturar... Os... Os cocôzinhos que eles fazem. Senão eles ficam... Eles tipo fazem uma mutação da parada. Beleza. Olha lá. Eu tenho um fugitivo já. Isso acontece porque... Meio que sobrecarrega. Deixa eles aí. Eles vão ficar saindo enquanto não fechar ali. Vamos vender aqui. Não vai dar para chegar aos 400, né? Aí já diminuiu o valor. Foi para 8, ó. O que valorizando agora é o azul. Então é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram desse gostei, comenta aí. Foi bonito o vídeo. Lembrando para a galera que está chegando agora que é nova no canal. Quem ainda não é inscrito, se inscreva, galera. Não basta se inscrever, tem que marcar o sininho para poder receber todas as notificações de vídeo. Então é isso. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. E tchau.